Olá parejo, uma radinha de mais barulho Vamos para a guerra, vai a guerra que bate seu pé em pé Vai a guerra, vai o mesmo ao Ié Vai a guerra, vai a gente ter que até erra Vai a guerra, vai a guerra, vai a gente ter que até erra Vai a guerra, vai a guerra, vai a guerra A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não, 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 não. e não, 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 não! Não, 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 isso é muito. Mas vamos virar só também, Stockon, para a nossa maniça, para que não seja ele, para sempre, até que se vê, até que a minha jovem, até que eu nosso barco, até que eu meu arco, até que eu meu arco, mas não tem chance para o barco, o barco, você me mete na sua búlga, que você não tá, assiste com a musiquinha, deixe de ler o barco, éabra, é que é um comentário, was o o o o o o o Nós outros avocados, nós temos que nos levar, para nos acompanharmos, para nos acompanharmos de Deus, até que eu me deixe. Mas os músicos continuam, e isso é como nós estamos performando. Mesmo que nós estamos emplazados, nós temos que continuar a músicos, e não precisar de músicos, não precisar de músicos, não precisar de músicos, não precisar de músicos, não precisar de músicos. Obrigado por assistir. Morb analystas Morb 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 Obrigado.